Então, que duas mentes são melhores do que uma? Não somente é verdade, mas é necessário antes que alguém consiga continuamente contatar a grande central de inteligência infinita que conhece tudo o que é, o que foi e o que será. Existe essa central de inteligência infinita? Se não existisse, você não estaria neste momento me humilhando, obrigando-me a confessar meus principais segredos. Não é perigoso dar esse tipo de informação para o mundo? Claro, é muito perigoso para mim. Se eu fosse você, não entregaria esse tipo de informação. Vamos voltar agora para a técnica através da qual você faz com que suas vítimas caiam no hábito da alienação. Qual o primeiro passo que um alienado deve dar para quebrar esse hábito tão diabólico? Um desejo ardente de quebrá-lo. Você com certeza sabe que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem estar consciente e apto a ser hipnotizado. Essa consciência pode assumir a forma de indiferença em relação à vida, geralmente por falta de ambição, medo, falta de definição de um propósito definido e muitas outras formas. A natureza não precisa do consentimento de ninguém para fazer uma pessoa cair sob o feitiço do ritmo hipnótico. Tudo o que ela precisa é achar uma pessoa desprevenida, através de qualquer forma que ela negligencie de usar a sua própria mente. Lembre-se disto. O que quer que você tenha, ou você usa, ou você perde. Todas as tentativas bem-sucedidas de quebrar o hábito da alienação devem ser feitas antes que a natureza a transforme em um hábito permanente através do ritmo hipnótico. Por que estou entendendo? Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico é uma lei natural através da qual a natureza fixa a vibração de todos os ambientes. Isso é verdade? Sim, a natureza usa o ritmo hipnótico para fazer os pensamentos dominantes de uma pessoa e os seus hábitos de pensamento se tornarem permanentes. É por isso que a pobreza é uma doença. A natureza a faz dessa forma fixando permanentemente os hábitos de pensamento de todos os que aceitam a pobreza como uma circunstância inevitável. Através dessa mesma lei do ritmo hipnótico, a natureza também fixará permanentemente pensamentos positivos de riqueza e prosperidade. Talvez você entenda melhor a forma com que o ritmo hipnótico trabalha se eu lhe disser que a sua natureza é fixar permanentemente todos os hábitos, sejam eles mentais ou físicos. Se a sua mente teme a pobreza, a sua mente atrairá a pobreza. Se a sua mente deseja riqueza e espera por ela, a sua mente atrairá os equivalentes físicos e financeiros da riqueza. Isso está em concordância com uma lei imutável da natureza. O escritor daquela frase na Bíblia, o que quer que um homem plante e ele colherá, tinha em mente essa lei da natureza? Ele não poderia ter nada além disso em sua mente. A afirmação é verdadeira. Você pode ver as evidências dessa verdade em todas as relações humanas. É por isso que o homem que forma o hábito de alienar-se através da vida deve aceitar o que quer que chegue às suas mãos? Isso está correto? Isso está absolutamente correto. A vida paga ao alienado pelo seu próprio preço em seus próprios termos. O não alienado faz a vida pagar nos seus termos. Por acaso a questão da moral não entra no que se consegue da vida? Para falar a verdade, a única razão em que entra a moral é que ela tem uma influência direta nos pensamentos de uma pessoa. Ninguém consegue o que quer da vida meramente sendo bom. Não, se é que você está querendo saber. Não, acho que não. Entendo o que você quer dizer. Estamos todos onde estamos e somos o que somos pelos nossos feitos. Não, não exatamente. Você está onde está e você é o que é por causa de seus pensamentos e de suas ações. Então, isso que chamam de sorte não existe. É isso? Enfaticamente, não. As circunstâncias que as pessoas não entendem são classificadas sob o título de sorte. Por trás de toda a realidade existe uma causa. Muitas vezes a causa está tão longe do efeito que a circunstância pode ser explicada somente atribuindo-se à sorte. A natureza não reconhece tal lei como sorte. É uma hipótese feita pelo homem com a qual ele explica as coisas que ele não entende. Os termos sorte e milagre são irmãos gêmeos. Nenhum dos dois possui uma existência real, exceto na imaginação das pessoas. Ambos são usados para explicar aquilo que as pessoas não entendem. Lembre-se disso. Tudo que possui uma existência real pode ser provado como tal. Mantenha essa verdade na sua mente e você se tornará um pensador mais profundo. O que é mais importante? Pensamentos ou atos? Todos os atos seguem pensamentos. Não existem feitos sem antes ter havido um padrão de pensamento que o antecedesse. Além disso, todos os pensamentos têm uma tendência de se tornarem a sua contraparte física. Os pensamentos dominantes, que são aqueles que uma pessoa mistura com as emoções, desejos, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo, eles não apenas têm a tendência de se tornarem o seu equivalente físico, como estão fadados a se tornarem o equivalente físico. Isso me leva a lhe pedir que me conte mais sobre a sua pessoa, onde, além das mentes das pessoas, você se fixa e realiza seus planos. Opero onde quer que haja algo que eu possa controlar e me apropriar. Já lhe disse que eu sou a porção negativa do elétron da matéria. Sou a explosão do raio. Sou a dor na doença e o sofrimento físico. Sou o general que não é visto na guerra. Sou o agente desconhecido da pobreza e da fome. Sou o executor na pena de morte. Sou o inspirador do desejo na carne. Sou o criador da inveja, da ganância e do ciúme. Sou o instigador do medo. Sou o gênio que converte as realizações de homens da ciência em instrumentos de morte. Sou o destruidor da harmonia em todas as formas de relações humanas. Sou a antítese da justiça. Sou a força propulsora de toda a imoralidade. Sou o obstáculo para tudo o que é bom. Sou a ansiedade, o suspense, a superstição e a insanidade. Sou o destruidor da esperança e da fé. Sou o inspirador da fofoca destrutiva e do escândalo. Sou o desencorajador do pensamento livre e independente. Em resumo, sou o criador de todas as formas de miséria humana. Um instigador do desencorajamento e do desapontamento. E você não chama isso de frio e cruel? Eu chamo isso de certo e confiável. A crise econômica mundial quebrou os hábitos dos homens em todas as partes e redistribuiu as fontes de oportunidades em todos os setores da vida em uma escala sem precedentes. O álibi do alienado com o qual ele tenta explicar a sua posição indesejável é o seu grito de que não existem novas oportunidades no mundo. Não-alienados não esperam pela oportunidade para trilhar o seu caminho. Eles criam oportunidades que estejam em acordo com os seus desejos e necessidades. Os não-alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico? Ninguém é esperto o suficiente para fugir da influência do ritmo hipnótico. Poderia uma pessoa facilmente evitar a influência da lei da gravidade? A lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens, sejam eles positivos ou negativos e não-alienados ou alienados respectivamente. Não há razão para que um não-alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico, porque essa lei é favorável a ele. Ela o ajuda a converter seus objetivos, planos e metas em réplicas físicas. Ela fixa os seus hábitos de pensamento e os faz permanentes. Somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico. Boa parte da minha vida adulta foi um alienado. Como foi que consegui escapar do redemoinho do ritmo hipnótico? Você não escapou. A maior porção dos seus pensamentos e desejos dominantes, desde o momento em que você alcançou a vida adulta, tem sido um desejo definido de entender todas as potencialidades da mente. Você pode ter se alienado em pensamentos de menor importância, mas não se alienou com esse desejo. Devido ao fato de não ter se alienado, você agora está gravando um documento que lhe dará exatamente o que os seus pensamentos dominantes desejavam da vida. Por que a sua opinião não usa, por que a sua oposição não usa o ritmo hipnótico para fazer com que os pensamentos positivos e causas nobres tornem-se permanentes? Por que a sua oposição permite que você use essa força estupenda como um meio de enredar as pessoas em uma rede diabólica gerada pelos seus próprios pensamentos e ações? Por que a sua oposição não vence você blindando as pessoas com pensamentos que construam e as elevem acima da sua influência? A lei do ritmo hipnótico está disponível para todos que queiram fazer uso dela. Faço uso dela de forma mais efetiva do que a minha oposição, porque ofereço às pessoas subornos mais atrativos, a fim de que elas pensem os meus tipos de pensamentos e realizem os meus tipos de ações. Em outras palavras, você controla as pessoas fazendo com que pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosos para elas. Isso está correto? Essa é a ideia. Exatamente. Capítulo 7. Sementes do medo. Seguidamente, fico imaginando por que a sua oposição, que nós humanos chamamos de Deus, simplesmente não aniquila você. Vocês sabem me dizer por quê? Porque a força é tanto dele quanto minha. Essa força está tão disponível para ele quanto está para mim. E é exatamente isso que venho tentando fazer você entender. A força mais poderosa do universo pode tanto ser usada com objetivos construtivos e positivos, através do que os humanos chamam de Deus, quanto com objetivos estritamente negativos, através do que vocês chamam de diabo. E ainda tem algo mais importante que você deve saber. Essa força pode ser usada por qualquer ser humano, de forma tão efetiva quanto eu ou Deus podemos. Você faz uma afirmação que não me parece muito palpável. Você tem como provar o que está afirmando? Sim, mas seria muito bom, muito melhor, se você provasse por si mesmo. A palavra do diabo não me parece que tenha muita validade entre vocês, humanos pecadores, nem a palavra de Deus. Na verdade, vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus. Por isso, vocês têm apenas uma fonte disponível através da qual vocês podem se apropriar do benefício da força universal, que é justamente confiando e usando a sua própria força do pensamento. Esse é o caminho direto para a central universal de inteligência infinita. Não há outro caminho disponível a ser trilhado para qualquer ser humano. Por que nós, seres humanos, não achamos o caminho para a inteligência infinita antes? Porque eu os interceptei primeiro e os tirei do caminho, plantando nas suas mentes pensamentos que destroem a sua força de tal forma que vocês não conseguem usar a sua mente de forma adequada. Fiz com que fosse atrativo para vocês usar o poder da inteligência infinita a fim de obter fins negativos através da ganância, da avareza, da luxúria, da inveja e do ódio. Lembre-se, a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. Para mantê-los longe da minha oposição, tudo o que eu tinha que fazer era alimentá-los com pensamentos que fossem úteis à minha causa. Se estou entendendo, o que você quer dizer é que nenhum ser humano precisa temer o diabo ou se preocupar em bajular a Deus. É precisamente isso. Essa admissão pode afetar minha reputação, mas também, ao mesmo tempo, pode atrapalhar a minha oposição, já que ela abre espaço para enviar mais humanos diretamente para a fonte de toda a força. Em outras palavras, se você não pode controlar as pessoas através de subornos negativos ou pelo medo, então você quer realmente chutar o balde e mostrar às pessoas como ir diretamente a Deus? Por algum acaso, você também é político? A sua técnica me parece estranhamente familiar. Eu na política? Se eu, por acaso, não estou na política, quem você acredita que começa as crises econômicas e força as pessoas a entrarem em guerra? Você com certeza não acha que isso é papel da minha oposição? Então, conforme já lhe disse, possuo aliados em todos os setores da vida que ajudam a me conectar com todos os tipos de relações humanas existentes. Por que você não toma conta de todas as igrejas e as usa diretamente para a sua causa? Você acha que eu sou um idiota? Quem manteria vivo o medo do diabo se eu subjugasse as igrejas? Quem serviria de isca para atrair a atenção das pessoas enquanto eu manipulo as suas mentes, se eu não tivesse algum tipo de agente através do qual eu pudesse semear as sementes do medo e da dúvida? A coisa mais inteligente que eu faço é justamente usar os aliados da minha oposição para manter sempre vivo o medo do inferno nas mentes das pessoas. Enquanto as pessoas temerem algo, não importa o que, eu manterei meu controle sobre elas. Eu estou começando a entender o seu esquema. Você usa as igrejas para plantar a semente do medo, da incerteza, da indefinição nas mentes das pessoas. Esses estados negativos da mente fazem com que as pessoas formem o hábito da alienação. Esse hábito acaba cristalizando-se permanentemente através do ritmo hipnótico. Então a vítima torna-se indefesa para se ajudar. Isso está correto? O ritmo hipnótico, então, é algo para ser observado e respeitado? O melhor modo de dizer a verdade é que o ritmo hipnótico é algo a ser estudado, entendido e voluntariamente aplicado para que se possa conseguir alcançar metas e desejos determinados. Se a força do ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicado para se conseguir fins determinados, ela pode ser um grande perigo? Sim, e também porque ela funciona automaticamente. Se ela não for conscientemente aplicada para obter um determinado resultado desejado, poderá e certamente fará com que se obtenham resultados indesejados. Pegue a simples ilustração do clima, por exemplo. Qualquer um pode ver e entender que a natureza força cada ser humano e cada elemento da matéria a se ajustarem-se ao seu clima. Nos trópicos, ela cria árvores que dão frutos e se reproduzem. Ela força as árvores a ajustarem-se ao seu sol escaldante. Ela as força também a formarem folhas especialmente feitas para a proteção contra os raios do sol. Essas mesmas árvores não poderiam sobreviver se fossem removidas para as regiões árticas, onde a natureza estabeleceu um clima totalmente diferente. Nos climas mais frios, ela cria árvores que são ajustadas para sobreviver e se reproduzir, mas elas não poderiam sobreviver se fossem transplantadas nas regiões tropicais. Da mesma maneira, a natureza abriga os seus animais, dando a cada um deles um tipo de clima diferente e um tipo de cobertura para que eles tenham conforto e sobrevivam nesse clima. De uma maneira similar, a natureza força na mente dos homens todas as influências que este recebe do seu ambiente e que muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos dos indivíduos. As crianças são forçadas pela natureza a receber influência de todos à sua volta, a não ser que seus próprios pensamentos sejam mais fortes que essas influências. A natureza estabelece um ritmo definido para cada ambiente e tudo dentro desse ritmo é forçado a entrar em sua frequência. O homem sozinho possui o poder de estabelecer o seu próprio ritmo de pensamento, considerando que ele exercita esse privilégio antes de o ritmo hipnótico ter forçado sobre ele as influências do seu ambiente. Todas as casas, todos os tipos de negócio, toda cidade, vilarejo e cada rua e centro comunitário têm o seu próprio definido e discernível ritmo. Se você deseja conhecer a diferença que existe na frequência de ritmos das ruas, dê uma caminhada na 5ª avenida em Nova York e depois desça uma rua em direção aos bairros pobres. Todas as formas de ritmo tornam-se permanentes com o tempo. Cada indivíduo possui o seu próprio ritmo de pensamento? Sim, essa é precisamente a maior diferença entre os indivíduos. A pessoa que pensa em termos de poder, sucesso, opulência, define um ritmo tal que atrai essas possessões desejáveis. A pessoa que pensa em termos de miséria, escassez, fracasso, desencorajamento e pobreza, atrai essas influências indesejáveis. Isso explica por que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados do hábito. O hábito estabelece o ritmo do pensamento e esse ritmo atrai o objeto que, por sua vez, representa os pensamentos dominantes. O ritmo hipnótico, por acaso, é algo que se parece com um imã que atrai coisas que possuem uma afinidade magnética? Isso está correto? Sim, isso está correto. Esse é o motivo de por que todos aqueles que são orientados para a pobreza acabam acumulando-se nas mesmas comunidades. Isso explica aquele velho adágio. A miséria adora a companhia. Isso também explica por que as pessoas que começam a se tornar bem-sucedidas em qualquer tarefa acham que o sucesso multiplica com muito menos esforço, conforme a passagem do tempo. Todas as pessoas bem-sucedidas usam o ritmo hipnótico, tanto conscientemente quanto inconscientemente, esperando e exigindo o sucesso. A exigência torna-se um hábito. O ritmo hipnótico toma conta do hábito. Ali, a lei da atração harmoniosa a traduz no seu equivalente físico. Em outras palavras, se eu sei o que eu quero da vida, peço deliberadamente e apoio o meu pedido com total consciência e desejo pagar o preço que a vida cobrar para... Em outras palavras, se eu sei o que eu quero da vida, peço deliberadamente e apoio o meu pedido com total consciência e desejo pagar o preço que a vida cobrar para conseguir o que quero e ainda recuso aceitar quaisquer substitutos. A lei do ritmo hipnótico tomará conta dos meus desejos e me ajudará, pelos meios lógicos e naturais, a transformar esses desejos em realidade física. Isso é verdade? Isso descreve a forma como a lei trabalha. A ciência estabeleceu provas irrefutáveis de que as pessoas são o que são devido a dois fatores principais, a hereditariedade e a influência do ambiente. Elas trazem consigo, ao nascer, uma combinação de todas as qualidades físicas de seus numerosos ancestrais. Após chegarem aqui, elas atingem a idade da autoconsciência e, daquele momento em diante, elas formam suas próprias personalidades e, mais ou menos, definem os seus destinos no planeta como um resultado das influências dos ambientes às quais elas estão sujeitas, especialmente as influências que as controlam durante a sua infância. Esses dois fatos foram tão bem estabelecidos que não há o menor espaço, mesmo para qualquer pessoa inteligente, questioná-los. Como pode o ritmo hipnótico mudar a natureza de um corpo físico, que, por sua vez, é uma combinação de milhares de ancestrais que viveram e morreram antes de se terem nascido? Como pode o ritmo hipnótico mudar a influência do ambiente em que se vive? As pessoas que nascem em meio à pobreza e à ignorância possuem uma forte tendência a permanecerem guiadas pela pobreza e pela ignorância durante toda a sua vida. O que, se é que é possível, pode o ritmo hipnótico fazer sobre isso? O ritmo hipnótico não pode mudar a natureza do corpo físico que se herda ao nascer, mas ele pode e modificará, mudará, controlará e fará permanentes as influências ambientais que estiverem à nossa volta. Se entendi o que quer dizer, das duas, uma, ou o ser humano é forçado pela natureza a aceitar e tornar-se parte do ambiente que ele escolhe, ou as forças do ambiente são impostas sobre ele. Isso está correto, Mas há modos e meios pelos quais o indivíduo pode resistir às influências de um ambiente que ele não deseja aceitar. E há também um método pelo qual se pode reverter a influência do ritmo hipnótico, partindo do negativo para se alcançar resultados positivos. Você quer dizer que existe um método definido pelo qual o ritmo hipnótico pode ser utilizado para servir em vez de destruir? É exatamente isso que eu quero dizer. Diga-me como esse fantástico fim pode ser obtido. Para que a minha descrição seja de algum valor prático, ela necessariamente terá de ser longa, porque terá que cobrir os sete princípios da psicologia, os quais devem ser entendidos e aplicados por todos aqueles que desejem usar o ritmo hipnótico para ajudá-los a forçar a vida a lhes trazer tudo aquilo que eles realmente querem. Então divida sua descrição em sete partes, cada uma delas contendo uma análise detalhada dos sete princípios, com instruções simples para sua aplicação na prática. Capítulo 8 Propósito definido Sua Majestade procederá agora à revelação dos segredos dos sete princípios através dos quais os seres humanos podem forçar a vida e fornecer-lhes a liberdade espiritual, mental e física. Não seja econômico ao longo de sua descrição desses princípios. Quero uma ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso deles. Conte-nos tudo o que sabe sobre o princípio do propósito definido. Se por acaso seguir adiante com essa ideia maluca de publicar a minha confissão, você abrirá as portas do inferno e libertará todas as almas que eu busquei ao longo destes últimos séculos. Você me privará de milhões de almas que ainda não nasceram. Você libertará de minha submissão milhões de almas que agora habitam o planeta. Pare, eu lhe imploro. Vamos lá, se abra. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido. Você está colocando água nas chamas do inferno, mas a responsabilidade é sua, não minha. Eu posso, sem sombra de dúvida, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Isso é uma afirmação muito abrangente, sua majestade. Você poderia diminuir um pouco o escopo de sua afirmação? Diminuir? Não. Desejo aumentar. Quando ouvir o que tenho a dizer, você entenderá por que o princípio da definição de propósito é tão importante. A minha oposição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar o meu controle sobre as pessoas. Porque, na verdade, a oposição sabe que o princípio da definição de propósito fecha a porta da mente de qualquer um contra mim, de tal forma que eu não consigo invadir a não ser induzindo essa pessoa ao hábito da alienação. Por que a sua oposição não revela o seu segredo a todas as pessoas contando a elas como evitá-lo através de um propósito definido? Você já admitiu que de cada 100 pessoas, apenas duas pertencem à sua oposição. Por que sou mais esperto que a minha oposição? Eu afasto as pessoas de suas definições através das minhas promessas. Como você pode ver, controlo mais pessoas do que a minha oposição porque sou um melhor vendedor e também um grande showman. Eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com os seus próprios hábitos de pensamentos pelos quais elas se satisfazem. O princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido? Todas as pessoas, conforme eu já disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição de propósito. Mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não o utilizam e nem tomam consciência de sua existência. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente através de uma política pela qual a pessoa o adota como um guia para todos os assuntos de sua vida. Ah, entendo. Pode-se tomar vantagem do princípio da definição de propósito da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso, através do uso constante e sistemático. É assim mesmo? Essa é a verdade nua e crua, da forma mais acertada possível. Agora eu penso que estamos chegando a algum lugar, sua majestade. Finalmente chegamos ao ponto de partida pelo qual todos os que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar o sucesso. Descobrimos através de sua fantástica confissão que o seu maior ativo é a falta de precaução do homem, que por sua vez habilita você a guiá-lo pela selva da indefinição, através de pequenos subornos. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam. As pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas através da indefinição e da alienação. Já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora entrarei nos mínimos detalhes para aplicar de que forma esse princípio funciona. Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Naturalmente, a criança imita, antes de tudo, os seus pais. Aí então ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas que as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola. A imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso no seu subconsciente como uma crença real. Se o instrutor religioso dessa criança expressar qualquer forma de medo de mim, e todos eles expressam de uma forma ou outra, esse medo é adicionado ao mesmo temor passado para a criança por seus pais. Essas duas formas negativas de imitação ficam armazenadas no subconsciente, de forma a serem utilizadas por mim mais adiante em suas vidas. De forma similar, a criança aprende por imitação a limitar a sua força do pensamento, preenchendo a sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento, que destroem toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. Enquanto isso, me hospedo na mente dessa criança e a induzo a alienar-se, até que eu tenha controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico. Pelo que eu pude entender de todas as suas afirmações, você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas são muito jovens, sob pena de perder a oportunidade de controlá-las? Eu prefiro possuí-las antes que elas tomem conta de suas próprias mentes. Uma vez que uma pessoa aprenda o real poder dos seus próprios pensamentos, ela se torna positiva e então é muito difícil que ela se submeta a mim. Na verdade, não tenho poder sobre nenhum ser humano que descubra e use o princípio da definição. O hábito da definição de propósito seria uma proteção permanente contra o seu controle? Não, de certa forma não. A definição fecha a porta da mente para mim, mas ela só mantém as portas fechadas contanto que a pessoa siga o princípio de forma sistemática e permanente, fazendo dele um hábito de vida. Uma vez que a pessoa exite, procrastine ou torne-se indefinida sobre qualquer coisa, ela está apenas a um passo de deixar essa proteção e ser envolvida por mim e pelo meu controle. Qual a relação que existe entre a definição de propósitos e as circunstâncias materiais de determinada pessoa? Eu gostaria de saber se uma pessoa pode adquirir poder através da definição de propósitos, sem trazer para si o poder da destruição através da lei da compensação. A sua questão limita as minhas ilustrações, porque há tão poucas pessoas no mundo que entendem. Existiram muito poucas pessoas no passado que entendiam como usar o princípio do propósito definido, sem atrair para si mesmas as implicações negativas da lei da compensação. Aqui você está me forçando a revelar um dos meus truques mais valiosos. Estou para contar a você que eventualmente trago novamente para minha causa todos aqueles que escapam de mim temporariamente, através do princípio da definição de propósito. A forma de como eu faço essas pessoas retornarem a mim é simplesmente preenchendo as mentes delas com ganância por poder e amor pela expressão egocêntrica, até o limite de um indivíduo cair no hábito da violação dos direitos dos outros. Aí então entro com a lei da compensação e imediatamente retomo a minha vítima. Então eu vejo, baseado em suas próprias admissões, que o princípio da definição de propósito pode ser perigoso proporcionalmente à possibilidade de tornar-se uma forma de poder. Isso é uma verdade? Sim. E o que é mais importante, cada princípio do bem carrega consigo a semente de um perigo equivalente. É difícil de acreditar nisso. Que perigo, por exemplo, pode haver no hábito do amor à verdade? O perigo encontra-se na palavra hábito. Todos os hábitos, com exceção somente aquele do amor à definição de propósito, podem levar à alienação. O amor à verdade, a menos que ele assuma a proporção da procura definitiva por ela, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe, é claro, o que eu faço com boas intenções. O amor pelos parentes também é perigoso? O amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, exceto o amor pelo propósito definido, pode ser perigoso. O amor é um estado de espírito que encobre a razão, limita a força de vontade, cega a mente para os fatos e para a verdade. Todos aqueles que se tornam autodeterminados e ganham liberdade espiritual para pensar os seus próprios pensamentos, devem examinar cuidadosamente cada emoção, mesmo aquela mais vaga relacionada ao amor. Você pode ficar surpreso em saber que o amor é uma das minhas iscas mais efetivas. Com ele trago para o hábito da alienação aqueles que não conseguiram atrair com nada mais. E é por isso que eu o coloquei encabeçando a minha lista de subornos. Mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e eu terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induzida a alienar-se até o ponto de eu fisgá-la com o ritmo hipnótico. Amor e medo combinados me fornecem as armas mais efetivas com as quais induzo as pessoas a se alienarem. Cada qual é tão útil quanto o outro. Ambos têm o efeito de fazer com que as pessoas negligenciem o desenvolvimento da definição no uso das suas próprias mentes. Dê-me o controle sobre os medos de uma pessoa e adicionalmente me conte o que ela mais ama. Com certeza, pode contar que essa pessoa será minha escrava. O amor e o medo são forças emocionais de tão estupenda potência que qualquer uma das duas tem o poder de retirar a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Mas, sua majestade, não valeria a pena viver se as pessoas nunca sentissem a emoção do amor? Ah, você está tão certo quanto a sua razão, mas negligenciou ao não adicionar que o amor deve estar sob total controle da pessoa em todos os momentos. É claro, o amor é um estado de espírito completamente desejável, mas também é um paliativo que pode ser usado para limitar ou destruir a razão e a força de vontade, e ambas devem estar acima do amor e importância para todos aqueles seres humanos que desejam a liberdade e a autodeterminação. Entendo. Pelo que você diz que as pessoas que ganham poder devem endurecer as suas emoções, controlar os seus medos e dominar o amor. Isso está correto? As pessoas que ganham e mantêm poder devem tornar-se definidas em todos os seus pensamentos e atos. E se isso é o que você chama endurecer, então sim, eles têm que ser duros. Vamos olhar para as fontes da vantagem de ser definido em todos os assuntos do dia a dia de nossa vida. Qual é mais apto para ser bem-sucedido? Um plano fraco aplicado com definição ou um plano forte e profundo aplicado sem definição? Planos fracos têm um meio de se tornarem fortes se forem aplicados com definição. Você pode... Você quer dizer que qualquer plano definitivamente colocado em ação contínua na busca por um propósito definido pode tornar-se bem-sucedido mesmo que não seja o melhor plano? Sim, é exatamente isso que eu quero dizer. A definição de propósito mais um plano bem elaborado geralmente traz consigo o sucesso, não importando o quão fraco o plano possa ser. A maior diferença entre um plano forte e um fraco é que o plano forte, se definitivamente aplicado, pode trazer sucesso mais rapidamente do que um plano fraco. Em outras palavras, se não se consegue estar sempre certo, então se deve ser sempre definido? É isso que você está tentando me fazer entender? Essa é a ideia. As pessoas que são definidas, tanto em seus planos quanto em seus objetivos, aceitam derrotas temporárias como sendo um sinal para que façam um esforço maior. Você pode ver por si mesmo que esse tipo de política está fadada a ganhar se for feita com convicção. Pode uma pessoa que se move com definição tanto de planos quanto de propósitos estar sempre certa de alcançar o sucesso? Não. O melhor dos planos algumas vezes falha, mas a pessoa que age com definição reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Quando os planos falham, ela os substitui por outros, mas ela não muda o seu propósito, ela persevera. Eventualmente, ela encontra um plano que será bem sucedido. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido e de forma tão rápida quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? Através da operação da lei da compensação, todos, sem exceção, colhem aquilo que plantam. Planos baseados em motivos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário, mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é o inimigo da imoralidade e da injustiça. Ele é o amigo da justiça e da moralidade. O fracasso em reconhecer esse fato como verdadeiro tem sido responsável pela onda de crimes entre jovens do mundo inteiro. A mente jovem e inexperiente pode frequentemente cometer o erro de avaliar sucesso temporário como algo permanente. Os jovens frequentemente cometem o erro de cobiçar os ganhos temporários baseados em planos injustos e imorais, e negligenciam o olhar à frente e observar as penalidades que sempre seguem, exatamente como a noite segue o dia. Capítulo 9 Educação e religião Isso é coisa profunda, Sua Majestade. Vamos voltar à discussão de assuntos mais leves e mais concretos, e que provavelmente vão interessar a maioria das pessoas. Estou interessada em discutir as coisas que fazem as pessoas felizes e miseráveis, ricas e pobres, doentes e saudáveis. Em resumo, estou interessada em tudo que pode ser usado por seres humanos, de tal forma que a vida possa pagar dividendo satisfatórios com o retorno para o esforço que se coloca nesse negócio que se chama viver. Muito bem, vamos ser definitivos. Você pegou a minha ideia. Sua Majestade tem uma tendência a divagar em detalhes abstratos que a maior parte das pessoas não consegue nem entender, nem usar na solução dos seus problemas. Poderia isso, de alguma maneira, ser um plano definido seu para responder às minhas questões, utilizando-se de respostas indefinidas? Se esse é o seu plano, é um truque astuto, mas não funcionará. Vá em frente agora e me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos que, por sua vez, crescem diretamente ligados à indefinição. Por que não me permitir lhe contar mais sobre os prazeres e sucessos das pessoas que entendem e aplicam o princípio da definição? Observo que, algumas vezes, pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem da vida, para somente depois descobrir que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que queriam. O que é, então? Geralmente, nos livramos de qualquer coisa que não queremos, pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas das quais adquirimos. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade, sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete a coisas que não quer, por um longo período, este, sim, é um alienado. E o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro? Eles devem se separar ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são, dessa forma, ligados eternamente por essa vontade momentânea, mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos? Primeiro, deixe-me corrigir esse velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu. Eu conheço alguns que são feitos do meu lado da cerca. Mentes que não se harmonizam. Jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento. O atrito e todas as formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e, consequentemente, para a indefinição. As pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever. O que acaba sendo impraticável para eles tirarem da vida o que elas mais querem? Dever é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa possui tempo e energia extras e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar outros. isso não é uma atitude egoísta. O egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade? Mantenho exatamente a mesma frase que ele disse antes, de que não existe o maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos. Uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais e que lhe deram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade? De forma alguma. é exatamente o oposto. Os pais devem às suas crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento. Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar as suas crianças. Tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer às suas crianças em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento. Entendo o que você quer dizer. A sua teoria é de que o excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem e a se tornarem indefinidos em todas as coisas. Você, majestade, acredita que a necessidade é um professor de grande sagacidade, que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente e que presentes que não são merecidos sejam de sejam de que naturezas forem podem tornar-se uma maldição em vez de uma bênção. Isso está correto? Você conseguiu colocar a minha filosofia de forma perfeita. A minha crença não é teoria, é um fato. Então, você não advoga a oração como um meio de alcançar fins desejáveis? Pelo contrário, advogo que a oração é poderosa, mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias, sem sentido e suplicantes. O tipo de oração contra a qual não tenho nenhuma força é a oração com um propósito definido. Eu nunca pensei na definição de propósito como sendo uma oração. Como ela pode ser? A definição é, em efeito, a única forma de oração em que alguém pode realmente basear-se. Ela, na verdade, posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar fins definidos, apropriando-se da grande fonte universal de inteligência infinita. Essa apropriação, no caso, de você estar interessado, ocorre através da definição de propósito persistentemente perseguida. Por que a maioria das orações falham? Elas não falham. Todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza. Mas você disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear. Agora você disse que todas as orações trazem resultado. O que você quer dizer? Não há nada inconsistente com isso. A maioria das pessoas que reza recorre à oração somente após tudo ou mais ter falhado. Naturalmente, elas começam as suas orações com suas mentes cheias de medo e de que suas orações não serão atendidas. Bem, os medos, então, são realizados. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo, coloca em ação as leis da natureza que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico. Isso é tudo que se pode dizer sobre uma oração. Uma forma de oração negativa traz somente resultados negativos. A outra forma é positiva e traz resultados definidos e positivos. Poderia algo ser mais simples do que isso? As pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma a responsabilidade por todos os seus problemas e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer são na verdade muito preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida e traduzir tudo isso como uma realidade física através do poder de suas próprias mentes. Quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços você pode ter certeza de que você está escutando um alienado. A inteligência infinita favorece somente aqueles que entendem e adaptam-se às suas leis. Ela não faz discriminação por definição de um caráter excelente ou de uma personalidade agradável. Essas características ajudam as pessoas a negociarem o seu caminho através da vida de forma mais harmoniosa mas a fonte com a qual a oração é respondida não é impressa com letras de ouro. A lei da natureza diz o seguinte Saiba o que você quer adapte-se às minhas leis e você com certeza o terá. Isso se harmoniza com os ensinamentos de Cristo perfeitamente isso também se harmoniza com os ensinamentos de todos os grandes filósofos. A sua teoria de definição está em harmonia com a filosofia dos homens da ciência? A definição é a maior diferença entre um cientista e um alienado. Através do princípio da definição de plano e propósito o cientista força a natureza a revelar-lhe os seus mais profundos segredos. Foi através desses princípios que Edison descobriu o segredo da máquina falante vitrola a lâmpada elétrica incandescente e muitos outros benefícios para a espécie humana. Então eu entendo que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em todo e qualquer empreendimento humano. Isso está correto? Exatamente. Qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem fatos e conectá-los a planos definidos através de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão. Se essa sede por conhecimento definido que agora está se espalhando pelo mundo mantivesse assim meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos. Eu triunfo na ignorância na superstição na intolerância e no medo mas não consigo manter-me de pé ante um conhecimento definido propriamente organizado em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas. por que você não assume a onipotência e administra todos os trabalhos da sua própria maneira? Você pode também perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção positiva e faz todo o trabalho. A resposta é que ambas as cargas positiva e negativa da energia são necessárias para a existência do elétron. Uma é balanceada igualmente contra a outra e assim deve permanecer. e é dessa forma que ocorre a relação entre a onipotência e eu. Representamos as forças positivas e negativas de todo o sistema dos universos e estamos igualmente balanceados uma contra a outra. Se essa força de equilíbrio fosse modificada mesmo que num ínfimo grau todo o sistema dos universos se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de matéria inerte. Agora você sabe porque eu não posso tomar conta de todo o show e simplesmente fazer tudo do meu jeito. Se o que você diz é verdade você tem exatamente o mesmo poder que a onipotência possui. Isso é verdadeiro? Isso está correto. A minha oposição a quem você chama onipotência se expressa através das forças que você chama de boas as forças positivas da natureza. Eu me expresso através de forças que você chama de más as forças negativas da natureza. Tanto o bem quanto o mal são forças que devem coexistir na natureza. Uma é tão importante quanto a outra. Então a doutrina da predestinação é verdadeira. As pessoas nascem para o sucesso ou para o fracasso para a miséria ou para a felicidade para serem boas ou más e elas nada tem a ver com isso e muito menos podem modificar as suas naturezas. É isso que você está afirmando? Enfaticamente não. Cada ser humano possui uma ampla gama de escolhas tanto para os seus pensamentos quanto para as suas ações. Cada ser humano pode usar o seu cérebro para a recepção e para a expressão de pensamentos positivos ou pode usá-lo para expressar pensamentos negativos. A sua escolha nesse assunto tão importante molda toda a sua vida. Pelo que você disse pude perceber que os seres humanos possuem mais liberdade de expressão do que você ou a sua oposição. Isso está correto? Sim, isso está correto. Tanto eu quanto a onipotência somos limitados por leis imutáveis da natureza. Nós não podemos nos expressar seja de que maneira for se não for em conformidade com essas leis. Então é verdade que o homem possui direitos e privilégios não disponíveis nem para a onipotência nem para o diabo isso é verdade? Sim, isso é verdade. Mas você também tem que acrescentar que o homem ainda não acordou totalmente para dar-se conta da sua força e potencial. O homem ainda se considera algo como uma poeira no vento quando na realidade ele possui muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas. A definição de propósito parece ser uma panaceia para todos os males do homem. Talvez não isso mas você pode ter certeza de que ninguém se tornará autodeterminado sem a definição de propósito. Por que não ensinam para as crianças sobre a definição de propósito nas escolas? Pela razão de que não existe um plano definido ou propósito por trás de qualquer currículo escolar. As crianças são enviadas para a escola para ganhar um diploma escolar e aprender como memorizar não para aprender o que elas realmente querem da vida. Qual o benefício de um diploma escolar se não se consegue convertê-lo em realizações espirituais e materiais da vida? Eu sou somente o diabo e não um resolvedor de enigmas. Eu deduzo por tudo que você diz que nem as escolas e nem as igrejas preparam os jovens do mundo para um conhecimento prático de como funcionam as suas próprias mentes. Existe alguma coisa de maior importância para um ser humano do que o entendimento das forças e circunstâncias que influenciam a sua própria mente? A única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como opera a sua própria mente. As igrejas não permitem que uma pessoa investigue e adentre para conhecer as potencialidades de sua própria mente e as escolas tão pouco reconhecem tais potencialidades. Você não está pegando um pouco pesado com as escolas e com as igrejas? Não, estou apenas as descrevendo como elas são, sem tendências ou preconceitos. As escolas e as igrejas não são seus piores inimigos? Os seus líderes podem pensar que são, mas eu só me impressiono com fatos. A verdade é esta, se é que você quer saber, as igrejas são meus aliados mais úteis e as escolas estão logo atrás. De que forma específica ou em termos gerais você faz essa afirmação? Da seguinte forma, tanto as igrejas quanto as escolas me ajudam a converter as pessoas para o hábito da alienação. Você consegue perceber que os indícios que você está levantando são substanciais a ponto de macular a imagem de duas instituições que foram da maior importância e responsáveis pela civilização da forma como se conhece hoje? Se me dou conta? Minha nossa, eu me regozijo com isso. Se as escolas e as igrejas tivessem ensinado as pessoas a pensarem por si mesmas, onde eu estaria agora? Essa confissão sua desiludirá milhões de pessoas cuja única esperança de salvação está nas suas igrejas. Isso não é algo cruel para fazer com elas? Não seria muito melhor para a maioria das pessoas viver na ignorância desse fato do que saber a verdade sobre você? O que você quer dizer com o termo salvação? Do que, na verdade, as pessoas estão sendo salvas? A única forma de salvação duradoura que realmente é válida para qualquer ser humano é aquela que vem do reconhecimento do poder de sua própria mente. Ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam salvação. Você parece não considerar nada como sagrado. Você está errado. Mantenho como sagrado a única coisa que eu considero meu mestre, a única coisa da qual tenho medo. E o que é isso que você teme? O poder do pensamento independente amparado pela definição de propósito. Então você não possui muitas pessoas para temer? Somente duas de cada cem. Para ser mais exato, as outras todas eu controlo. Vamos dar um tempo para as igrejas e voltar para as escolas. A sua confissão mostrou claramente que você prospera e se perpetua de uma geração para outra utilizando o truque de tomar conta das mentes das crianças antes que elas tenham a chance de usar os seus próprios intelectos. Desejo saber o que está errado com o sistema escolar que permite que o diabo controle tantas pessoas. Desejo saber também o que pode ser feito para estabelecer um sistema de ensino que garantirá a oportunidade de aprendizado para todas as crianças. Primeiro, de que elas possuem mentes. Segundo, de que forma elas podem usar as suas mentes para trazer liberdade espiritual e econômica para as suas vidas. Estou colocando essa questão de forma suficientemente definida considerando que você tem salientado a importância da definição de propósito. Estou aqui para alertá-lo de que a sua resposta para a minha questão deve ser definida. Espere um momento enquanto eu respiro. Você me deu uma ordem e tanto e parece estranho que você tenha vindo para o diabo para aprender como viver. Eu penso que você deveria visitar a minha oposição. Por que você não vai? Sua majestade, quem está sendo inquirido aqui é você, não eu. Quero a verdade e não estou preocupado pela fonte através da qual vou tê-la. Existe algo radicalmente errado com o sistema de educação, sistema tal que tem nos fornecido um balancete da vida que nos mostra que estamos vulneravelmente no vermelho, sempre na esperança de entrar para o caminho da autodeterminação, tal como se fôssemos animais perdidos numa selva. Quero saber duas coisas sobre esse sistema. Primeiro, qual a maior fraqueza do sistema? Segundo, como pode essa fraqueza ser eliminada? A bola está com você novamente. Por favor, permaneça focado na questão e pare de tentar me desfocar para questões abstratas. Isso é ser definido, não é? Você não me deixa nenhuma chance a não ser partir para uma resposta direta. Para começar, o sistema de ensino parte de um ângulo educacional errado. O sistema escolar esforça-se para ensinar as crianças a memorizar fatos em vez de ensiná-los como usar as suas próprias mentes. É somente isso que está errado com o sistema? Não. É apenas o começo. Outra grande fraqueza do sistema escolar é que ele não estabelece na mente das crianças nem a importância da definição de propósito e nem tenta ensinar aos jovens como serem definidos sobre qualquer coisa. O maior objetivo de toda escola é forçar os estudantes a abarrotar as suas memórias com fatos em vez de ensiná-los como organizar e fazer um uso prático desses fatos. Esse sistema de acumulação da memória faz com que a atenção dos estudantes seja centrada apenas em ganhar créditos e boas notas mas deixa de lado a questão mais importante que seria a do uso desse conhecimento nos assuntos práticos da vida. Esse sistema gradua estudantes e forma diplomados cujas mentes estão vazias de autodeterminação. O sistema escolar partiu já de um mau começo as escolas começaram a sua história como instituições de aprendizado de alto nível tendo sido criadas inteiramente para aqueles poucos afortunados cujas famílias os destinavam para a educação. Assim, todo o sistema escolar foi desenvolvido começando pelo topo até chegar à parte de baixo da sociedade. Não é de se estranhar que esse sistema negligencie a ensinar às crianças a importância da definição de propósito quando o próprio sistema literalmente desenvolveu-se através da indefinição. O que corrigiria essa fraqueza do sistema escolar? Vamos combinar que não vamos reclamar da fraqueza do sistema ao menos que estejamos preparados para oferecer um remédio prático com o qual todo o sistema pode ser corrigido. Em outras palavras, enquanto estamos discutindo a importância da definição de um plano e de um propósito, vamos nós mesmos tomar nosso remédio e sermos definidos. Por que não esquece as escolas e as igrejas e evita uma série de incomodações para você mesmo? Não sabe que está colocando seu nariz em assuntos que envolvem as duas forças que controlam o mundo? Vamos supor que você mostre ao mundo que as escolas e as igrejas são fracas e inadequadas para as necessidades dos seres humanos. O que vai acontecer? Com o que vai substituir essas duas instituições? Pare de tentar escapar das minhas questões com esse velho truque de fazer outra pergunta. Não tenho intenção de substituir as escolas e as igrejas, mas tenho a intenção de encontrar se puder um meio de fazer com que essas forças organizadas possam ser modificadas de tal forma que elas sirvam às pessoas em vez de as manter nas trevas da ignorância. Vá em frente agora e me dê um catálogo detalhado de todas as mudanças que poderiam ser feitas no sistema escolar e que, por sua vez, o aperfeiçoariam. Então, você quer todo o catálogo?